Esse é o último dia das audições a cegas no The Voice. E restam poucas vagas para os candidatos que estão em busca de uma oportunidade. Hoje o Chico César, que começou a carreira participando em festivais, veio contar um pouco para a gente como é construir uma carreira de sucesso. Negam que aqui tem preto negão. Negam que aqui tem preconceito de cor. Você exerceu outras funções antes de focar na carreira musical. Como é que foi essa transição? No começo a pessoa sempre fica na dúvida, será que eu vou conseguir viver de música, fazendo a música que eu quero fazer? Então para você não fazer qualquer música, você vai fazer outra coisa, sempre como a gente dizia, batalhando e fazendo uns contatos. A gente perguntava, fulano e aí o que você está fazendo? Ah, eu vou responder isso. Tem tocado? Eu estou batalhando e fazendo uns contatos. Meu coração vira lata, é livre na teoria, de noite cruza a cidade, necessidade de dia. E muitos bons candidatos aqui no programa voltam com um não para casa. Você já levou algum não? Olha, um não é sempre um talvez. Um sim também é sempre um talvez. Você tem que trazer a certeza dentro de você, do que é você, do que você quer, do que você gosta e tal. Teve uma vez que eu fiz um show, aí chegou uma menina e falou, Menino, você canta muito feio. Mas eu tinha certeza que dentro daquilo que ela chamava feio, havia uma ética e uma estética, que era minha. Era o meu jeito de me expressar, era como eu queria dizer as coisas. Hoje os times ficam completos e no Instagram tem vídeos e fotos de tudo o que rolou nessa primeira etapa da competição. Fica aí que o resultado de hoje define muita coisa nessa disputa. The Voice é no canal Sonho.